Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, sempre aqui pela Santa Círia TV, programa ao vivo, não é? Uma e meia da tarde, você sabe, tradição do debate político, da discussão dos temas importantes, não é? Que a gente tem aqui na cidade, na região metropolitana, saúde, educação, meio ambiente, transporte público, a mobilidade urbana, segurança pública, não é? Enfim, os temas que estão aí com a gente no nosso dia a dia e, claro, o espaço aberto para debater e discutir os assuntos importantes de interesse nacional, não é? Ou estadual também, não é? A vergonha que aconteceu ontem na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado famoso Mamãe Falei, não é? Que era um youtuber, não é? E ganhou uma projeção danada, já criando casos, achincalhando muita gente, levantando questões que são realmente importantes, mas apontando solução absolutamente nenhuma, não é? E ontem na Assembleia, já que foi expulso, inclusive, até do Democratas, não é? Porque não quis seguir aí as determinações partidárias, foi expulso, está sem partido, no momento que quer ser candidato à Prefeitura de São Paulo, e ontem protagonizou um espetáculo absolutamente ridículo, não é? Na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Lamentavelmente, é a nova política, não é? Que a gente vai acompanhando aí, e aquela coisa da reflexão, não é? Não basta votar no novo, naquele que se apresenta como novidade, como novo. Não é preciso tentar conhecer aquele candidato que você vai votar, para que não aconteça esse tipo de coisa que a gente está acompanhando por aí, não é? Mudou o quê? Mudou nada. Normalmente, o que muda, muda para pior, não é? Infelizmente, não é? Lembrando que de segunda a sexta-feira, a gente tem sempre uma reprise, não é? Do ponto de vista, aqui na Santos Cília TV, a partir das oito da noite, não é? Hoje, com prazer, mobilidade urbana, não é? As obras importantes nas pontas aí da cidade de Santos, a obra da entrada da cidade, a nova entrada de Santos, a obra da ponta da praia, a nova ponta da praia, não é? Para falar desse tema, os dois gestores por parte do município, dessas duas obras, estão com a gente aqui nessa edição. Aqui o Glaucus Farinello, que é o gestor, não é? Das obras da nova ponta da praia, as obras que vão avançando significativamente, a parte viária é praticamente resolvida, é uma parte imobiliária também, não é? E a sequência das obras, tudo isso ele vai poder explicar com calma aqui para nós. Tudo bem, Glaucus? Prazer em vê-lo. Tudo bem, o prazer é sempre meu. Boa tarde a todos aqui da bancada, pessoal de casa. Eu acho que é mais uma oportunidade que a gente tem de poder conversar um pouquinho sobre as obras, né? Explicar eventuais dúvidas que possam surgir também. Estamos aí à disposição. Muito bem. E o Wagner Ramos, engenheiro da Prefeitura de Santos. O Wagner, que é o gestor da obra da nova entrada de Santos, tivemos aí, agora no último sábado, né? A inauguração de um dos viadutos, né? E que ele vai explicar direitinho como é que foi essa obra, o principal objetivo é desse novo viaduto, né? E o que vem pela frente ainda na sequência das obras que devem terminar em 2020. Tudo bem, Wagner? Prazer também recebê-lo. Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez no programa pra esclarecer as dúvidas aí que forem necessárias pra gente poder estar explicando. E vamos aí pontuar os assuntos aí. Muito bem. Obrigado, Wagner. Ero Glaucus, lá na Ponto Marcos Santana, atento às redes sociais, às transmissões que fazemos aqui do ponto de vista. E a sua participação sempre muito importante conosco. Tudo certo pra eles, Santana? Tudo certo. Boa tarde a todos. Eu digo a votação, realmente, as cenas lamentáveis que aconteceram ontem na Assembleia Legislativa. Realmente, a previdência do governo do estado de São Paulo tem que ser feita, é um problema que tem que ser resolvido, mas com um debate sério. E ontem que nós percebemos ali foi o deputado dando uma de youtuber ali. Ele, na verdade, estava atuando ali para as suas redes sociais. E umas cenas lamentáveis ofendendo ali as pessoas que estavam presentes ali. E também teve deputado ali que reagiu com mordida, né? Teve mordida ali entre parlamentares. Cenas realmente lamentáveis que não servem de nada para um debate tão importante que é fundamental, não só para os servidores, mas também para a saúde financeira do estado de São Paulo em si. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa. mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista, Coelho de Garboturão, ou então por e-mail, contato, arroba, ponto de vista, ponto tv, ponto br. Ou por ontem, pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br, barra tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Sempre o nosso boa noite para você que está na reprise. Lembrando, o programa ao vivo acaba às 14h30, 12h30 da tarde, reprise começa às 8h da noite. E nesse intervalo de tempo, até Deus duvida do que pode acontecer na conturbada República Brasileira. Eu tenho uma acusação aí, um assunto levantado pelo jornal britânico Financial Times, que o Paulo Guedes teria alterado os índices das exportações brasileiras, consequentemente teria modificado substancialmente a questão, teria influenciado diretamente na desvalorização do dólar e com isso teria conseguido levantar o PIB do último trimestre. O IBGE já se pronunciou, dizendo que talvez realmente seja necessária uma reavaliação desse PIB de trimestre, que só acontece esse tipo de reavaliação um ano após, pode ser que aconteça agora imediatamente, e já é uma pancadaria por conta dos deputados de oposição no Congresso Nacional, atacando o Paulo Guedes por todas as pontas. Eu já disse aqui que se eu fosse presidente da República, eu já teria mandado o Paulo Guedes embora há muito tempo e procurado o pessoal do Plano Real, para ver se há uma outra situação que se possa fazer com a economia brasileira. Agora, se isso for comprovado, falta o quê? Para o fanfarrão lá que ia resolver os problemas da economia do Brasil, em março, em março ele ia aprovar a reforma da Previdência, e em abril o Brasil começava a crescer. Nós estamos em dezembro, não se vê praticamente nada. Está com o vídeo no ponto aí, não? Pode soltar o vídeo rapidamente? Só para a gente avaliar, não é? A gente lamentavelmente precisa colocar esse tipo de coisa no mar, para as pessoas tomarem realmente consciência de que o voto não pode ser jogado no lixo, infelizmente. Está na mão aí o vídeo? Muito bem, está no ponto? Pode soltar aí. Eu quero pegar você, que toma o dinheiro dos trabalhadores. Bando de vagabundo. Bando de vagabundo. Ah, ficou ofendidinho? Isso é o quê? Isso é o quê? Isso é o quê? Gostaria de chamar a polícia militar? Gostaria de chamar a polícia militar que proteja o deputado? Para! 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 Pode voltar, então. Pode, legal. A situação é mais longa, ele está lá discursando em cima, como lembrou o Santana, a questão da previdência do governo do estado de São Paulo, para colocar o debate. Enfim, evidentemente que a previdência é uma coisa complicada, está certo? Vamos discutir a previdência, a mudança da previdência dos funcionários públicos da prefeitura de Santos. Temos dois aqui. Algumas coisas que foram propostas, de repente vocês não vão gostar. O sindicato está lá para representar vocês, está certo? Espera aí, vamos negociar esses pontos, enfim. Agora, o Santana lembrou bem, infelizmente, hoje, alguns deputados, muitos deputados, estaduais, federais, senadores, enfim, eles estão em plenário, mas na verdade eles estão nas redes sociais falando para o seu público, para justificar a votação que teve, para sedimentar cada vez mais as suas posições. Foi o que ele fez ontem, só que ele esqueceu o que tinha na plateia, uma série de representantes dos funcionários públicos do estado de São Paulo. E vamos combinar que chamar o pessoal de vagabundo, né? O Fernando Henrique Cardoso chamou uma vez, né? Os aposentados eram vagabundos no Brasil e tal. Está até hoje se desculpando, né? Toda vez que lembram isso dele, não, 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 veja, tal. É a fim da picada, né, Glocos Parinano? Eu acho que, na verdade, isso é o reflexo da sociedade como um todo, né? O radicalismo, a intolerância, os deputados são os representantes do povo, né? Ele fez o teatro ali, né? A gente, como você muito bem colocou, né? Ele tem o público dele, está na rede social, ele tem que fazer o discurso, né? Foi eleito assim, né? Ele já sempre foi assim, polêmico. Mas eu acho que é um pouco mais profundo. Eu acho que não é só a classe política. Eu acho que a sociedade hoje vive uma situação, e não só no Brasil, né? Eu acho que o radicalismo, ele está realmente levando a umas situações muito extremas e complicadas. E preocupante isso aí para o futuro. É, coisa realmente... Tenebrosa, né, Walter? Olha, eu sinto que a gente precisa reaprender a fazer política no Brasil. É uma tremenda falta de respeito você ver uma imagem dessa na TV e uma pessoa se manifestar dessa forma, totalmente desnecessário. É aquilo que vocês falaram. É um assunto midiático, quer se manter na mídia e usa essa forma que não é a correta. Existe e tem que ter respeito, não é por aí, não. O Brasil tem que crescer e não é dessa forma que nós vamos vencer isso tudo que está acontecendo por aí, não. Pois é. Então fica aí o registro, né, do grotesco, né, que foi protagonizado pelo deputado Mamãe Falei, já expulso do Partido Democrático. E fica mais uma vez aqui a nossa solicitação, né? Na hora do voto, ano que vem tem eleição municipal, né? Eleições municipais pelo Brasil inteiro, para vereadores e prefeitos. Então, jogar o voto fora, essa conversa morde, que o novo, o novo, o novo, isso vem através de ideias, né? Ideias, proposições, enfim, né, para tentar modificar o quadro difícil e complexo que está aí, né? Agora, cuidado com o novo pelo novo, senão a gente vai ter esse tipo de coisa que não leva absolutamente nada. Se interrompeu o debate em torno da reforma da Previdência do Estado de São Paulo, do governo do Estado, né? E não se chegou a lugar nenhum, a ponto nenhum, chegou a essa confusão danada que está em toda a mídia do mundo, né? Circulando pelo mundo inteiro. A maior Câmara da... a maior Assembleia da América Latina, né? Como sentenciou hoje e comprovou hoje uma deputada do PSDB, que faz parte lá da Comissão de Ética da Assembleia Legislativa. E eu espero que alguma coisa seja feita contra esse deputado. Muito bem, Wagner Ramos, falar de coisa boa, né? Inauguração do viaduto, um dos viadutos, né? Da nova entrada de Santos, no último sábado, presença do vice-governador, esteja aí, né? Rodrigo Garcia, deputados, enfim, figuras importantes do prefeito, claro, evidentemente, né? E você que está lá, né? Quase que diariamente, ou diariamente, né? Diariamente, acompanhando a obra, o gestor da obra, enfim, né? Esse... explica aí, esse viaduto, né? Afinal de contas, o objetivo maior dele, o que as pessoas vão sentir de diferença... Muita gente já passou por ele, eu, por exemplo, ainda não passei. No Santana já teve o prazer. Ontem, voltando de São Paulo, olha aí. Bom, a obra, ela foi entregue dentro do cronograma, esse viaduto, ele ainda tem o nome de viaduto Anchieta, até se definir exatamente qual é o nome da pessoa que vai ser honrada com a nomeação dele, né? Assim como os outros viadutos, também recebem denominações. E a função dele é, em conjunto com o que a gente chama, carinhosamente, de elefante branco, e até o prefeito, às vezes, brinca que é o irmãozinho do elefante, né? Então, a função dele é que se permita que o fluxo de veículos que venham da Zona Noroeste, em sentido Anchieta, passem por baixo do viaduto, que é o que a prefeitura está fazendo, que a gente chama ainda de viaduto em curva, né? Esse trânsito de São Vicente vai passar por baixo do nosso viaduto, vai se dirigir ao lado do viaduto recém-inaugurado, e quando chegar no vão central, ele entra o fluxo de veículos, entra por baixo dos dois viadutos, aí segue pela Avenida Bandeirantes, que vai ser mão única, sentido São Paulo, e lá na frente, esse fluxo de veículos que vêm da Zona Noroeste, vão adentrar na Anchieta, numa alça, a cerca de 500 metros ali da frente daquele viaduto. Então, a função dele é exatamente isso, permitir esse fluxo de veículos que vêm da Zona Noroeste, sentido São Paulo, e com a execução do nosso viaduto em curva, nós teremos aí a situação da remoção de todos os semáforos naquele cruzamento. Nós poderíamos já, em breve, assim que concluído o nosso viaduto em curva, já ter a supressão total dos semáforos ali naquele ponto, e aí, logicamente, garantir uma melhor fluidez do trânsito, que é o intuito daquilo que a gente tanto procura. Hoje, quem vem da nossa senhora de Fátima para a Via Anchieta, continua fazendo aquele percurso normal, habitual, ou já mudou? Não, nós temos aí a supressão dessa virada que tinha no semáforo, vocês lembram ali em frente ao assaio, pegava o semáforo e entrava na Anchieta, saindo da nossa senhora de Fátima. Isso não está acontecendo. Então, tem as duas opções. Ou vai até o cemitério da filosofia, lá em frente, faz o retorno, ou entra diretamente na Boris Kaufmann, que aí sai em frente à linha Marginal, e dali já pega o fluxo de veículos ali no viaduto, vai até a Lemô, quer dizer, é uma volta muito maior, tem que ir até a Lemô Industrial para poder voltar e pegar a Anchieta. Então, essa condição ainda é provisória, esse desvio é provisório para que se possa executar a obra do nosso viaduto. Tudo isso teve um planejamento, não só com a CT, mas também envolve o governo de Estado, através da própria Ecovias e a Polícia Rodoviária, todos em conjunto, é um grupo formado, até estava comentando quando a gente estava vindo para cá, com notícias muito boas, por exemplo, ontem a Polícia Rodoviária mandou uma manifestação no grupo que nós temos de gestão integrada, dizendo que em três dias após a inauguração do viaduto, não se verificaram as ocorrências daqueles grandes congestionamentos que estavam acontecendo nas semanas anteriores. Isso é muito bom, o grupo ontem, inclusive, comemorou bastante essa condição, o prefeito também sente, e aí essa é uma pequena parte de uma obra que ainda tem outras coisas que vão acontecer, tem seu primeiro viaduto, como você falou, Boutoron, ainda tem mais a alça da Alemoa que a Ecovias está fazendo, que vai sair da Alemoa industrial direto na Anchieta, e essa obra deve terminar no mês de março de 2020, desculpa, estou meio alangando, falando como um todo, mas tem essa obra do viaduto que sai da Alemoa e entra na Anchieta, em março de 2020, tem a obra lá do Piratininga, que o viaduto também já está bem desenvolvido, que está previsto para abril de 2020, temos o nosso viaduto, que vai ser entregue no mês de julho do ano que vem, e a ponte, que já está... Então são três viadutos ainda? Nós temos ainda mais três viadutos, e temos a ponte, que a ponte também é uma mescla de ponte com viaduto. Legal, você vai explicar durante o programa toda essa trajetória aí que falta para encerrar aí a obra, né? Temos aí uma nova entrada realmente de Santos, mas fica só a dica então, para quem vem pela nossa Feira de Fátima e quer acessar a Via Anchieta, é mais fácil então ir ali à frente da filosofia, do cemitério e voltar. Hoje, hoje, nessa condição de desvio, né? Senão vai ter que dar uma volta grande, bora escala... Vai lá na Bores, até o viaduto da Lemoa e volta. É, a dica é importante aí para o pessoal que vem da Zona Nord-Oeste, enfim, quer acessar ali pela nossa Feira de Fátima e ir em direção à Via Anchieta. Glocos Farinello também tem aí boas novidades, né? Quem transita aí pela ponta da praia, eu tive o prazer ainda esta manhã, já vê aí a parte viária praticamente resolvida, né? Praticamente, a parte da Estadonha da Gama, praticamente concluída. A gente deve inaugurar toda a parte do calçadão até o dia 21 de dezembro. As pessoas já estão, naturalmente, circulando, usufruindo do espaço. A gente ampliou calçadas, criou espaços de contemplação, de lazer, mas aí uma entrega mais formal lá no dia 21 de dezembro. Estamos focados agora de fazer ali os acessos da Dessa, de acesso à balsa, que já tem, inclusive, demonstrado resultados positivos. A gente está concentrando todo o acesso de balsas pela praia, ou seja, antigamente eu tinha o acesso do preferencial pela Realberto, e quando a balsa falhava, causava problemas no trânsito de todo o bairro, porque as duas vias principais ficavam comprometidas. Então, a gente está trazendo o preferencial para a praia, já está funcionando isso já, desde a semana passada. Já dá um alívio na Realberto, até porque a Realberto é a via principal interna ao bairro, tem as linhas de ônibus, tem os táxis, então a gente consegue separar bem isso. Até o dia 15 a gente vai concluir esse complexo da Dessa com uma grande novidade também. As motos também vêm pela praia, então a partir do Canal 7 eu terei quatro faixas de rolamento, uma para a moto, uma para o preferencial e duas para o acesso normal da balsa. E chegando no Bolsão, o Bolsão tem capacidade dobrada do que tinha anteriormente. A gente passou de 55 para 110 veículos na área, dentro ali, próximo já para embarcar, com isso reduz também fila ao longo da avenida. E no dia 15, uma outra novidade é que a gente vai criar uma segunda saída, então para quem está chegando no Guarujá, hoje você só pega a direita, sentido Mário Covas, quem quer voltar para a praça tem que fazer a volta na praça, e a gente vai criar a segunda saída à esquerda. Então, saiu da balsa, você pode ir ou para Mário Covas à direita, ou pegar a praia direto, sentido Saldeira da Gama. Ah, que vai ficar muito melhor, muito mais fácil, né? Você garante, né? Aparentemente vai ficar muito mais fácil. Reduz distância, você dá mais uma opção. Isso é muito importante, porque eventualmente vai ter um evento, você pode usar uma ou duas saídas, você pode articular isso da melhor maneira em Operação Casada CT e Dersa, né? É, a gente até conversou isso recentemente com o Paulo Mendes, participou conosco aqui, acho que há 15 dias, né? Sim. Aproximadamente, duas semanas, né? E eu perguntava para ele, o trecho Leito Carroçável ali, né? Onde os carros transitam, aparentemente dá essa impressão, né? Que é o lado direito de quem vai em direção à ponta da praia, ou ao ferry boat, né? As balsas, ficou enorme e o outro lado ficou estreito. Acho que é por causa dos estacionamentos, né? Não, é... Que dá essa impressão, ou é maior mesmo? Na verdade, é uma... Todo dia eu converso com alguém que vem perguntar isso. Ah, é? No projeto, a gente conseguiu ampliar as larguras da pista nos dois sentidos. Como a gente fez uma redução das faixas de estacionamento, a largura útil das faixas de enrolamento para onde passam os veículos, ela ampliou. Eu tinha antes 8 metros de largura de guia a guia, mas parava carro com 2,20, soltava menos de 6 metros para os dois veículos transitarem nos dois sentidos da via. Agora, as duas pistas, tanto quem está indo para a balsa ou quem está retornando, tem 6,10 de largura. Garante, hoje, com a proibição dos carros, a gente já conseguiu sinalizar até o canal 7, 2 veículos transitam naturalmente com folga nos dois sentidos. Apenas quando você chega ali no canal 7, que sim, aí abre bastante, aí eu saio de 2 pistas para 4 pistas, né? Chegando na balsa, isso amplia mais ainda, né? A gente começa com 2, com 3 e lá na frente, nós temos 7 filas para quem vai embarcar na balsa e mais 2 de motos. Serão 7 faixas de enrolamento para acessar a balsa. Mas no resto da avenida, a gente manteve apenas as duas faixas de cada lado, mas, volto a repetir, acho que dava a sensação de redução, porque ainda por um período de obras, se permitiu que se parassem os veículos ao longo da avenida. Agora, com a proibição, as duas faixas ficam livres, com largura, até com mais folga do que antes. Muito bem. A gente vai fazer o rápido intervalo, né? Esse encerramento aqui do primeiro bloco. Já fica uma pergunta pendurada no ar, porque eu sei que isso vai acabar vindo de algum lugar, né? Ou o Santana vai querer perguntar aí para o Glaucus, né? A questão das árvores, né? Porque não foi o empresário que tirou as árvores. E o pessoal está reclamando, ah, porque está faltando árvore, aqui as árvores sumiram, desapareceram e tal, até crescer isso aqui e tal, vai todo mundo morrer torrado no verão, essa coisa é toda. Vamos para o intervalo. Já, já o Glaucus Farinello responde. A gente continua falando também sobre a entrada de Santos com o Wagner. Nem instantes. Muito bem, sequência do Ponto de Vista, Glaucus Farinello aqui conosco, gestor das obras da Nova Ponta da Praia, aqui de Santos. Aqui o Wagner Ramos, gestor das obras da Nova Entrada de Santos. E o Marco Santana, atento aí às redes sociais e o que acontece aí pelo mundo, né? Aquele cidadão que nós descemos a lenha nele aqui, que assumiu lá o... Funarte. O Zumbi dos Palmares, né? A Fundação dos Zumbis dos Palmares, né? Que disse que a escravidão foi boa para os negros, que não tem racismo no Brasil, que é tudo mimimi, não sei o quê. A justiça ontem proibiu a nomeação dele, né? Exatamente. Quando a gente fala alguma coisa que presta aqui no Ponto de Vista, já que você, alguns... E acham que a gente exagera no tom, que a gente cobra isso, cobra aquilo e não sei o quê, não sei o quê lá. Pô, era o fim da picada, né? E o cara é preto. Não é negro mais que se usa o termo, né? Preto, né? O sujeito é preto, né? O irmão dele tem vergonha dele, porque ele é um preto racista contra a raça negra, né? E foi assumir, foi nomeado como presidente da associação... Associação? A Fundação. A Fundação, né? A Fundação, né? Zumbi dos Palmares, quer dizer... E vem dar uma declaração estúpida dessa, né? Isso é tudo mimimi, que a escravidão foi muito boa para os negros, para os filhos dos negros, enfim... Quer dizer, o cara é um debilóide, tá certo? Então, fez muito bem a justiça. Espero que agora nomeiem alguma pessoa que tenha a mínima condição de assumir esse cargo. Já disse aqui, o presidente Bolsonaro foi eleito com 57 milhões de votos, democraticamente. Agora, ou ele põe a mão nessas nomeações, ou eu não sei por onde a coisa vai. É a coisa azeda, entendeu? Os caras estão fazendo o Bolsonaro de bobo, colocando esse tipo de pessoa. O presidente tem que tomar a caneta na mão e usar a caneta com firmeza. E saber, um por um, as pessoas estão sendo nomeadas, né? Mas foi muito bem a justiça e esse cidadão vai pregar lá onde ele quiser essas bobagens que ele andou falando. Muito bem, Glócio Farinello, as árvores sumiram lá da ponta da praia, né? Você é o responsável, não? Por isso? Participei e acho que é uma oportunidade de poder esclarecer. Exatamente. Primeiro é importante colocar que a gente está quase que dobrando a quantidade de árvores ao longo da avenida. A gente tinha cerca de 250 entre palmeiras no canteiro central e árvores, chapéu de sol ao longo do calçadão. E a gente vai quase que dobrar, vai quase passar aí 450 árvores contando todas as calçadas. É importante ressaltar que nós não tínhamos nenhum tipo de arborização na calçada ao longo ali, o lado predial. E a gente vai plantar cerca de 80 árvores, já estamos plantando 80 árvores nativas na espécie quaresmeira. A gente já tem ali cerca de 30 ou 40 já plantadas e vai complementar ali até o ferribolte. Então, uma calçada que era árida, passa a contar hoje com 80 árvores que não existiam. No calçadão, nós tínhamos ali uma arborização de chapéu de sol, com aproximadamente 130 árvores ao longo do calçadão. E, curiosamente, em função de diversos fatores, principalmente em função das ressacas, que atingiam um trecho muito específico ali entre o deck do pescador, aquela região, até ali o próximo à Praça do Aquário, nós já não tínhamos muitas árvores que gerassem sombra. Ali, a maior parte das árvores já eram árvores pequenas, de pequeno porte, com problema de desenvolvimento, em função da agressividade da água, que traz salinidade, muitas vezes com uma cota muito mais baixa. Então, de fato, ali eu tinha árvores de pequeno porte que não se desenvolviu em algumas, com sérios problemas de desenvolvimento. Desse total de árvores, apenas 10%, apenas menos de 10% foram suprimidas. E outros 20% foram remanejados, a gente não fez corte, pelo contrário, a gente remanejou na própria obra. Fora isso, a gente vai plantar cerca de 40 ou 50 árvores a mais naquele trecho ali, entre Edgar Perdigão e o Aquário. A gente já plantou ali todas as espécies nativas, Guarandi, que são espécies nativas da Restinga, do estado de São Paulo, IPs, paineiras, contribuindo com uma melhoria aí, não só para a flora, mas para a fauna, né? A fauna nativa, passarinhos, então é um incremento muito grande e muito importante. Eu estou diariamente ali, a gente já está vendo já as árvores dando resultado. Óbvio, quando você planta a árvore, ela perde as folhas, então dá um aspecto ruim, negativo, mas elas já estão começando a brotar e já começa, nos próximos meses, dar o seu resultado. Naturalmente, temos que ter paciência, né? A árvore não se cresce do dia para a noite, né? Então, é a médio prazo para que a gente consiga ter a sombra tão esperada. Mas, como eu falei, eu tenho vários pontos ao longo da orla que já propiciam a tão sonhada sombra. No trecho 1, a gente dobrou a quantidade de árvore, inclusive com o chapéu de sol, já temos ali mobiliários, bancos com sombra e também à medida que a obra for avançando e as árvores forem crescendo, a gente vai levar essa sombra de modo mais amplo para toda a região. Tem árvore na entrada da cidade, ó, Wagner? Teve lá uma bronca danada no pessoal. Todo mundo bronqueia por alguma coisa, né? O pessoal acha que dá para fazer omelete sem quebrar o ovo, né? Isso é um pouco difícil também. É difícil. Normalmente, né? Engenharia evolui e tal, mas não chegou nisso ainda, né? É, eu estava até comentando, né? O Glox teve esse problema na Ponta Praia, lógico, o projeto depende de alterações. Eu tenho, no caso da entrada de Santos, eu tive que fazer a remoção lá com a aprovação junto à CETESB da remoção das palmeiras. Então, comentar que, primeiro, elas eram exóticas, elas não são da região, não são nativas. E a condição que a CETESB nos colocou foi assim, se vocês quiserem replantá-las em outros locais, vocês vão ter que acompanhar essas árvores durante o tempo necessário. Mas, existem estudos de que, quando você replanta, somente 30% daquele tipo de vegetação sobrevive. E, mesmo assim, teremos que plantar a quantidade de 20 mudas para cada palmeira. Independente se tirasse ou não tirasse as palmeiras, nós vamos ter que pagar 20 mudas para cada uma delas. Então, nós definimos da seguinte forma, como a gente sabia já com esses levantamentos de que 30% delas já teriam aí a condição de não sobreviverem, nós adotamos o critério que a CETESB nos colocou de supressão e replantiu de mudas em outra área. E, logicamente, que assim que o projeto todo tiver contemplado, toda a obra da parte do cimento, da areia e da pedra estiver concluída, nós vamos entrar na parte do paisagismo também na entrada de Santos. Então, nesse momento ainda está árido, é lógico, né? Mas, a partir do momento que estiver bem adiantado, nós vamos começar a cuidar do paisagismo. Verão Santana. Vou aproveitar a participação do Wagner, que o Wagner, além da entrada da cidade, é um projeto viário muito importante. Passam muitas pessoas ali naquele local, mas aquela região ali também sofria um problema histórico também com as enchentes, com as inundações ali. Então, eu queria saber de você se essa intervenção da prefeitura naquele trecho da cidade também vai resolver o problema das enchentes, das inundações ali na entrada da cidade. Então, Santana, eu diria para ti assim que quando a gente, quando o prefeito pensou nesse projeto, isso já vem desde 2012, ele já manifestou isso, ele tinha esse grande sonho de resolver a entrada de Santos e não existe uma solução de um sonho somente com a execução da parte viária. Você sabe o histórico daquilo, você, todos aqui, ninguém pode deixar de afirmar que aquilo inunda. E aí, no momento que nós conseguimos pegar o recurso financeiro, e esse recurso financeiro era do PAC Transporte, ele não previa a questão da drenagem, nós tivemos uma grande discussão com o Ministério das Cidades e com a própria Caixa Econômica Federal de que a gente deveria investir na parte de drenagem também. E parte desses recursos que eram destinados somente a pavimentação, calçado, iluminação, ponto de ônibus, eles foram direcionados para obras de macro-drenagem, que eram projetos anteriores do Santos Novos Tempos, que não tinham prosseguido, e fizemos hoje, se vocês forem lá, até temos aí as visitações das obras, vocês vão perceber o grande investimento na parte de drenagem que nós estamos desenvolvendo. Além disso, existem outros recursos que estão vindo para Santos, como, por exemplo, agora o vice-governador, inclusive, ele afirmou na entrevista um projeto que nós já estamos acompanhando desde 2016, que é a questão da estação de bombeamento que vai acontecer na entrada de Santos. O governo do estado já sinalizou a aprovação, quem vai fazer essa obra é a Ecovias, porque está dentro da área do estado. O prefeito acompanhou esse caso passo a passo junto à agência Artesp, que é a agência reguladora do transporte do estado de São Paulo, e a Ecovias vai fazer essa obra mediante o novo termo de ajuste de contrato. Nós vamos fazer um outro pacote com a Ecovias, algo em torno de 235 milhões, com outras obras que não são essas que nós estamos vendo acontecer agora, ainda tem outros investimentos que estão para acontecer, e eles serão, como disse o próprio vice-governador, assinado esse termo no mês de fevereiro. Infelizmente, há um descompasso dessa questão, porque nós estamos avançando bastante na questão viária, mas essa estação já deveria estar sendo executada para chegar no momento ideal lá na frente. Mas as obras todas que nós estamos fazendo na entrada de Santos, inclusive com remoção de, não sei se vocês viram na mídia, a remoção dos barracos que nós fizemos na Vila Lemoa, da drenagem, que inclusive agora a Ecovias concluiu em menos de 30 dias na marginal da Vianxeta, que vão melhorar e muito a questão da drenagem na entrada de Santos. Esse caso da Ecovias, da obra que ela fez na marginal da Ancheta agora, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos dois tubos de 80 centímetros de diâmetro para toda a água da entrada de Santos passar por eles. Dois tubos de 80 centímetros de diâmetro. E hoje nós já temos lá executado duas galerias de 2 metros por 2 metros, uma do lado da outra, com essa drenagem. Os tubos não existem mais? Esses tubos ainda estão ali do lado. Mas vamos continuar? A ideia é mantê-los por enquanto e vão se somar essas duas galerias de 2 por 2. Então realmente o fluxo de água vai aumentar muito. Valer, tinha um rio furado ali, que tinha um diâmetro muito... É, esse caso da remoção dos barracos que você está comentando agora. Nós tiramos ali 136 moradias, que no rio furado, na verdade não existia o rio furado, ele estava totalmente aterrado. As pessoas, quando constroem as moradias sobre a palafita, elas usam pneus para fazer os taqueamentos dos apoios dos barracos. Então aquilo virou uma muralha de pneu, de todo tipo de material que você imaginar, lixo ou até plástico, tudo que vocês imaginem. Então nós fizemos a remoção dos barracos, entramos com uma balsa dentro desse rio, com uma escavadeira, e fizemos o rio voltar a viver. E agora está lá, as equipes estão lá fazendo o quê? Estão fazendo a remoção desse lixo todo, que é centenas de toneladas de lixos, pneus, tudo que vocês imaginarem, nós estamos removendo de lá. Esquecemos de falar, em relação ao viaduto inaugurado no sábado, da eliminação do semáforo de quem chega, aqui pela Anchieta, à cidade. Eu comentei aqui na segunda-feira e tal, mas como você está aqui, a palavra é mais importante que a minha, está certo? Então, as pessoas chegavam com medo. Isso aqui é verdade, a partir de uma determinada hora. Lógico, quatro e meia, cinco horas da tarde, podia acontecer, lógico, mas o pior é a noite, onze horas, onze e meia, meia-noite, uma hora da manhã, a pessoa está chegando pela Anchieta, vai estacionando, muita gente vem fazendo aquilo. Nós começamos na segunda-feira aqui, você vem reduzindo o carro, botando, freando, vai devagarinho, semáforo lá, no vermelho, você rezando para ele abrir, para não ter que ficar tenso ali. Isso está eliminado, né, Wagner? Vai eliminar esses semáforos, né, e em breve nós vamos propor aí mais uma alteração de veículos lá naquele ponto. Nós vamos, antes de concluir a obra, estamos fechando isso com a Ecovias, de fazer um outro desvio agora, que vai remover os semáforos de uma vez, antecipadamente a execução do nosso viaduto em curva, tá? Mas também falar da questão da garantia da segurança, né, porque nós fizemos a desapropriação daquele antigo posto Marilu, né, demolimos já aquela área lá e agora estamos fazendo o tratamento do solo, porque os tanques estavam lá abandonados há mais de 40 anos e agora nós estamos fazendo a recuperação do solo daquele local. e naquele lugar vai ser construído um posto da Polícia Militar, um posto da Guarda Municipal e um posto da CT. Nós vamos ter ali naquele cruzamento ainda, mesmo sem a questão dos semáforos, nós vamos ter a garantia da questão da segurança, que é muito importante naquela região. Então é um ponto a favor, né? Sem dúvida nenhuma. Glocos Farinello, todo mundo quer saber se já começaram as obras do Centro de Convenções e do novo... do novo... Mercado de Peixes. Mercado de Peixes, né? Vamos, Mercado de Peixes primeiro, né? As obras, as fundações já começaram, enfim. Já estamos já cobrindo já a edificação. Já está edificado. Está em ritmo, a gente está concluindo a parte da estrutura de concreto, na parte inferior, mas na parte do fundo já estamos liçando ali as peças metálicas que vão compor a cobertura metálica. Nossa meta aí é terminar a obra até o final de fevereiro, fazendo a mudança dos permissionários já no começo de março, para que a gente consiga fazer aquela praça que vai ficar na frente do Centro de Convenções. Então, realmente, são ritmos bem acelerados. É, e com relação ao Museu Mercado de Peixes, vai ter uma situação muito diferente daquela que a gente tem naquele galpão, né? Que acabou se transformando no Mercado de Peixes da cidade. É o provisório, né? O provisório fica permanente. A questão sanitária é definitiva, né? Vai ser um outro complexo, né? Completamente diferente, né? Climatizado, inclusive com restaurantes, né? O Mezanino, inclusive, já foi concretado a laje do Mezanino. Eu estive lá recentemente. É um espaço, vai ser bem interessante, bem agradável. Teremos o Mercado de Peixes à altura do que a cidade espera, né? A gente tem, realmente, uma oferta de produtos de pescado enorme. Várias pessoas vêm aqui e acham incrível a quantidade de produtos que são ofertados ali. Mas, de fato, as questões sanitárias, o fato de ele ser aberto, o mau cheiro que ocasiona em função da operação no entorno... Tudo isso vai ser eliminado. Tudo eliminado, porque vai ser um mercado moderno, fechado, climatizado, com filtro. O lixo, vai ter uma câmara refrigerada para acomodar esse lixo. Então, o lixo não fica, às vezes, a temperaturas, nosso verão aí que bate 40 graus. Embora estamos em dezembro e estamos frescos, estamos com um tempinho ameno, a gente sabe que já era para estar aí 40 graus, 35. Imagina o lixo de peixe, né? Numa temperatura ambiente. Então, no novo mercado de peixe, uma câmara fechada e refrigerada, porque o caminhão de lixo não vem a cada meia hora, né? Tem final do dia. Então, são grandes avanços sanitários nesse novo mercado, sem contar que ele vai ser fechado como um todo, né? Então, mais conforto, muitas vezes o box também que fica exposto ao sol, né? A gente sabe que a gente tem questões sanitárias, que o peixe não pode estar a uma temperatura acima de X graus, né? E muitas vezes, como é que você consegue? Nem com gelo, né? Batendo o sol, incidindo o sol diretamente na bancada, no expositor, não consegue. Teremos um expositor num ambiente fechado, climatizado, livre de bichos, insetos. A gente sabe que ele tem ali uma situação muito difícil de controle. Muito bem. Então, a previsão da entrega do mercado de peixes... Começo de março. Começo de março, né? Intervalo. Voltamos já já, tá certo? Muito bem. Bem, de volta ao terceiro bloco aqui do Ponto de Vista, com o Glaucus Farinello e aqui o Wagner Ramos, a gente falando sobre as obras da entrada de Santos, a nova entrada de Santos e a nova ponta da praia, né? E a gente tem um serviço aqui da Prefeitura de Santos, não sei qual dos dois se disponibilizar a explicar, que é o Fiscaliza Santos, né? A pessoa pode ligar no 162, que é o telefone da ouvidoria, será muito bem atendido pelo time lá do nosso Reivaldo Santos, né? E a pessoa pode fazer uma inscrição, é isso? É um programa que é recente, mas já é um sucesso, né? Porque você dá a oportunidade dos munícipes, né? Que às vezes tem muita curiosidade ou dúvida e muitas vezes até reclama, né, Wagner? Daquela obra. Ao ir até a obra, né? E com apoio, acompanhamento dos técnicos, né? Explicando passo a passo e conhecendo as etapas e conhecendo as obras, você consegue ter uma visão e um entendimento melhor e dos benefícios que aquelas obras vão trazer para a cidade, né? Então, eu estive na Ponta da Praia já alguns, não sei, não me recordo se foram três ou quatro já Fiscaliza Santos, na entrada da cidade foram mais, né? Muito mais. Mas é muito bacana esse tipo de interação com a sociedade e teremos, acho que o último na Ponta da Praia é na terça-feira agora. Então, uma oportunidade aí para quem quiser se inscrever poder fazer essa visita à obra. Então, o pessoal se inscreve pelo 162 e aí uma van sai circulando e você vai explicando, é isso? É você que vai? Os técnicos vão explicando. Eu vou acompanhar. Vai acompanhar. Vou acompanhar. Os técnicos vão explicando passo a passo. Também acontece isso lá na entrada da cidade, né? É a mesma coisa na entrada da cidade. Muitas pessoas que duvidavam, até fazer um comentário, né? Até dentro da própria área técnica da Prefeitura, quando a gente começou a desenvolver os dois projetos, os dois programas, havia assim uma descrença de que isso ia poder acontecer, né? Que essas obras iam acontecer. E hoje, quando essas pessoas até da própria máquina, né? Do pessoal funcionário de carreira, entra no Fiscalize e vai lá ver a obra que está acontecendo, ficam assim bem satisfeitos com o resultado. E a mesma coisa com os moradores. Alguns moradores, é até curioso, né? Quando a gente recebe as reclamações, a ouvidoria encaminha para nós as críticas ou as orientações ou até novas sugestões dos munícipes, a gente sempre procura levar essas pessoas que mais criticam para poder perceber o que está sendo feito. E isso tem mostrado para eles que o resultado que nós vamos ter lá na frente é muito positivo, né? É muito favorável. Essas obras, tanto da ponta praia quanto da entrada de Santos e também de outras obras, como por exemplo a escola que foi entregue agora recentemente pelo prefeito, né? É uma obra muito bonita, é de ponta. Aquela escola merece realmente todas as homenagens lá que aconteceram. E eu até soube de filas na porta para poder fazer inscrição, que os pais estão querendo que os filhos estudem naquela escola. Então é muito bonito isso. Diga, Santana. O Wellington do Bom Retiro me faz uma pergunta aqui e deixa claro que é uma ironia. Como Santos é a cidade que nada pode, ninguém ainda tentou embargar a obra do mercado de peixe, porque as garças não vão ter mais o que comer ali? Ah, já teve uns probleminhas aí com o mercado de peixe, umas ideias aí completamente estúpidas, né? Mas tudo isso foi superado, né, Glauco? Com certeza, por isso que as obras estão avançando. A questão da garça, a gente sempre comenta lá, né? O que será das garças. As garças, elas estão ali porque ali eu tenho o terminal de pesca também, não é só o mercado de peixe e elas estão ali mais próximas porque alimentam elas. Então se continuarem alimentando as garças, elas vão continuar lá, não tem jeito, né? Em contrapartida, na nossa obra da beira-rio, que nós recuperamos a margem do rio por quase 600, 700 metros, voltaram os guarás vermelhos. Então a gente compensa as garças com os guarás vermelhos. E há quem fala que a questão das garças é tão complicada quanto dos pombos, né? Porque as fezes também ali, muito próximo ao alimento, é muito negativo também para a questão da saúde pública. Com certeza. Bom, então, em relação à nova Pantana Praça, você tem a parte viária praticamente solucionada, o mobiliário, enfim, está subindo já o mercado de peixes, novo mercado de peixes e a cereja do bolo, evidentemente. Tudo isso é muito importante, vai ficar um bairro extremamente valorizado, né? Muito bonito para as pessoas frequentarem, os próprios santistas, os turistas, de maneira geral. Mas tem a cereja do bolo que parece que é um centro de convenções, né? É a maior obra, né? É claro. Talvez a mais impactante. E também ritmos de obras muito acelerados. A gente está praticamente com a fundação concluída, todo o estaqueamento. São quase 300 estacas aí que vão a mais de 50 metros de profundidade. Já estamos com toda a linha de pilares da primeira metade do edifício, que é onde vai ter o salão de convenção lá em cima. Quase muito nos moldes do que é hoje o atual centro de convenções particular. Já na altura, para receber essa nova laje. E toda a laje do pavimento primeiro, que é o mezanino, que vai ficar entre o pavilhão de feiras e o salão de convenções, já concretada. Então, quem passa hoje ali já, quem sai da balsa, quem circula naquela região, já consegue ver por cima dos tapumes a edificação. Então, também bem avançado, bem interessante. E quem tiver a oportunidade de conhecer, vai se surpreender. E aí, segundo o Paulo Mendes explicou para a gente aqui, a presença dele há 15 dias, será maior que o Mendes Convention e os equívocos ou possíveis erros que tenham sido cometidos no Mendes Convention, não serão cometidos nesse novo centro de convenções, que será da cidade, será do município, será maior, enfim, os mais modernos aí do Brasil, talvez do planeta, não sei. Não, é óbvio que a gente fala em convenção, a gente tem de tudo, não dá para se comparar, por exemplo, com o pavilhão de feiras do A&B ou do Imigrantes. Mas para a cidade do porte, como o Santos, ele é realmente um belo equipamento que a cidade vai herdar, inclusive com a possibilidade de você fazer vários eventos simultâneos. A gente tem uma dificuldade muito grande no atual centro de convenções, em função das docas, como é que você monta um evento no pavilhão de cima, com um evento embaixo. Nesse novo, tudo isso foi equacionado aí com um desenho, com uma arquitetura mais interessante, que você consegue até ver ter 5, 6, 7 eventos simultâneos no mesmo edifício, no mesmo equipamento. Já na entrada de Santos, acho que não tem cereja do bolo, né? Uma obra complementar à outra, né? A cereja do bolo é a solução da drenagem, que eu considero assim, não, são duas cerejas, na verdade, a solução do sistema aviário, que é aquele impacto do fluxo de veículos gigantesco, e a questão da inundação, que são as duas coisas, as duas grandes cerejas que a gente quer resolver. Você, minimizando essa questão dos alagamentos, das inundações ali, olha, o pessoal que mora na zona noroeste será realmente algo fantástico, né? Agora, Wagner, então inauguramos um viaduto, falta uma ponte, que você citou, é uma ponte de viaduto, né? É uma ponte de viaduto. E ainda mais dois viadutos? Dois viadutos da Ecovias, né? Nós temos o da Lemoa, o do Piratininga, e tem a ponte sobre o Rio São Jorge, que faz a conexão com a Anchieta. E o nosso viaduto principal, que é o viaduto em curva na Martins Fontes para Nossa Senhora de Fátima, que vai ser muito bonito, ele não vai deixar a desejar na questão da qualidade arquitetônica dele, ele vai ter iluminação diferenciada, vai ter iluminação com LED na parte inferior. Então, ele vai ser uma forma arquitetônica diferente dos viadutos da Ecovias, que são viadutos mais tradicionais, com vigas pré-fabricadas. O nosso, ele é mais difícil de execução, porque ele é todinho moldado em loco, ele tem formas especiais para isso, mas ele vai deixar ali um marco na entrada de Santos muito bonito. E esses viadutos, essa ponte, eles estão em que ponto hoje de... É, o viaduto da Alemoa para Anchieta, entrega em março do ano que vem. Março, né? O viaduto do Piratininga, entrega em abril do ano que vem. Na sequência, vem o nosso viaduto em curva, que entrega em julho. E a ponte, viaduto, que entrega em setembro do ano que vem. Então, é uma sequência de entregas de obras, mas ainda vão ter outras intervenções que vão acontecer pela própria Ecovias. E dentro da minha gestão, ainda tem um novo pacote, que é esse agora que nós lançamos essa semana. Nós vamos começar com as intervenções nos morros, tá? Nós temos lá seis quilômetros de vias para fazer pavimentação, iluminação, drenagem, ponto de ônibus, onde possível ter a calçada. E vamos ter uma descida da Rubião alterada. A Rubião Júnior é aquela rua que desce ali do Morro do São Bento. Nós vamos vir aqui para o centro de Santos e vamos fazer alterações naquelas curvas ali daquela descida, permitindo que vans possam descer ali para o centro de Santos. E será mais uma nova conexão entre a Zona Noroeste e o centro. Além disso, ainda existem as outras obras aí que já estão marcando a memória das pessoas, a visão das pessoas do Santista, como, por exemplo, a duplicação da rua da Avenida Francisco Ferreira Canto, ali em frente ao campo do Jabaquara. Já está sendo feita essa duplicação. Vocês sabem que ali, quando chegava no canal, em frente ao campo do Jabaquara, você tinha que pegar o semáforo para depois pegar a mão dupla ali até o morro. Aquilo ali também vai ter essa solução da duplicação do canal. E isso tudo é decorrente do quê? De um grande planejamento elaborado. A administração teve que fazer a busca dos recursos, os projetos, o apoio técnico que nós tivemos de toda a engenharia da Prefeitura de Santos e com o aval, lógico, do prefeito, que eu digo assim, que foi aquele que nos impulsionou a acreditar que tudo isso ia acontecer. Fernando Santana. O Uriel Virasboza acompanha a gente aqui e diz o seguinte, as obras na entrada da cidade e na ponta da praia são muito importantes. Ele pergunta, qual a possibilidade do envolvimento do empresariado em outros segmentos, para outros projetos? A pergunta é interessante, não é? Eu acho que a gente está criando novos mecanismos, novos caminhos de se fazer uma gestão pública mais eficiente. Eu acho que cada vez mais essa solução, parceria, dinheiro privado, vai ser mais presente aí nas tomadas de decisão e das ações que vão se concretizar ao longo do tempo. Não tem mais dinheiro público, é muito difícil. Então, e aí o prefeito, de forma muito corajosa também, inovadora, foi buscar esse tipo de investimento. Não é só a ponta da praia, não é só a entrada da cidade. O Wagner falou da escola. A escola foram quase 15 milhões de reais, que também são oriundos da mesma contrapartida que gera a ponta da praia. Então, são 15 milhões, uma demanda que é uma demanda muito antiga e reprimida. E, fora isso, diversas ações de contrapartida do empresário Santista, também em diversas ações, parque tecnológico da cidade, algumas policlínicas, a conclusão de diversas obras, todas com recurso e parceria privada. Então, é um caminho, é uma solução e é um norte que cada vez mais vai estar presente. E foi nesse governo e foi o prefeito que, como é realmente, impulsionou esse direcionamento para que a cidade consiga ter esses investimentos que vão trazer benefício para toda a cidade. Há uma condição, é um acontecimento também no caso da entrada de Santos. Nós tínhamos lá uma, aconteceu uma audiência junto ao Ministério Público Federal, em que o prefeito participou e que havia uma multa que seria aplicada a uma empresa do Porto, por conta da contratação daquela concessão da área que ela ocupava. E esse dinheiro dessa multa ia voltar para os cofres do governo federal. Ia sair daqui de Santos, ia lá para o governo federal. E o prefeito, naquele momento, interviu junto ao juiz, que era do Ministério Público Federal, e convenceu de que esse dinheiro deveria ficar em Santos para soluções de drenagens. Então, esse recurso de 25 milhões de reais, que ia voltar para lá, para Brasília, ficou aqui para nós e nós vamos utilizá-lo na execução da obra do desastoreamento do Rio Lenheiros, na travessia da Avenida Augusto Barata e na execução de um sistema de comportas na saída do Rio Lenheiros. Então, essas ações é que são importantes. Ter a visão de que aquele recurso, ou para fazer uma grande intervenção de um empresário, que é construir uma edificação, construir um prédio, você ter essa liderança de poder discutir e saber que pode melhorar a cidade com uma série de investimentos que não são necessariamente do cofre público, mas sim de contrapartidas necessárias para que aquele empreendimento que aquele empresário quer pode beneficiar a cidade como um todo. Isso é muito importante. Não tenho dúvida. Acho que foi realmente uma ideia bastante inteligente e que é um sucesso, um absoluto sucesso aqui na cidade de Santos. Precisa ser revista essa forma aí, essa relação poder público, poder iniciativa privada. E como o Paulo Mendes mesmo colocou aqui, o pessoal olhando uma escola daquele porte, olhando essas obras todas que estão sendo realizadas na cidade, percebe que o seu imposto acaba sendo empregado corretamente, de uma maneira positiva, que vai ter sempre o retorno que precisa ter. Afinal de contas, a gente paga imposto, objetivando ter uma cidade boa, bem mantida, com escolas boas, com saúde boa, enfim. E isso realmente vem acontecendo aqui na cidade. Bom, obrigado ao Glaucus Farinello pelas explicações, participação. A próxima vez a gente vai trocar as funções de vocês, tá certo? Você vai falar do Eduardo Santos e o Wagner vai falar sobre as obras da ponta da praia, tá certo? Obrigado, Wagner, também pela participação. Você está sempre conosco, de segunda a sexta, o Ponto de Vista é ao vivo aqui na Santosíria TV, uma e meia da tarde, na reprise, você confere às oito da noite. Valeu, obrigado, gente.